No nosso país estão milhares de imigrantes com a vida em suspenso por não conseguirem tratar dos seus documentos. A AIMA está bloqueada com imensos processos pendentes, não tem meios para responder a esses processos todos e isso significa, como já ouvimos aqui hoje, aqui à porta desta agência, pessoas que perdem o emprego, que têm as contas bloqueadas, que estão em situações de verdadeira vulnerabilidade por não conseguirem ver a sua situação regularizada porque o Estado não tem os meios para o fazer. É por isso que o PCP marcou para esta tarde na Assembleia da República um debate precisamente sobre a necessidade de um programa extraordinário, de um programa de urgência para responder a todas as pendências que existem na AIMA, que dote a AIMA dos meios necessários, sejam eles humanos, e eles são muito necessários, mas também físicos e logísticos para processar todos estes pedidos e regularizar a situação num prazo de seis meses. São precisas medidas concretas, não apenas anúncios como tem feito o governo, mas sim a disponibilização efetiva de meios para responder à urgência com que estamos preparados.